Boa tarde meu povo, boa tarde meus amigos e boa tarde minhas amigas, inscritos e visitantes no canal, o canal Zé na Estrada, ó o Zé Carlinho, ó o ar foi meu, o Bitatá, motor golfe em, barulho deculiar, Zé Carlinho, esse é o amigo que vos fala, tá bom gente, eu falo boa tarde porque são 15 horas e 5 minutos, mas dependendo da hora que você for assistir o vídeo, bom dia, boa tarde ou boa noite, aí meu povo do Jogaba, estamos aqui mais uma vez, mais um vídeo aqui, desfilando pelo estado de São Paulo, a cidade é Conchal, Conchal, uma vez quando eu trabalhava na Gaspar lá, tava lá tomando com a mão da frota, onde é que tá essa carreta vermelha parada aqui nesse posto ó, eu vim aqui e troquei uma empreagem no 1313 aqui ó, eu troquei, eu e o motorista, trocamos a embalagem no 1313, com as lembranças, passando aqui por Conchal pessoal, e eu compartilhando com vocês, vocês viram ali atrás o Alfa Romeo? Alfa Romeo hein, 180, faz tempo que ainda não veio caminhão, com o motor dele mesmo funcionando viu, igual aquele ali, sempre vi alguns por aí, mas é motor de Scania, adaptado né, agora no motor do Alfa menos, é difícil ver, aquilo ali é, estamos aqui ó, direcionado a Araras, aqui a gente vai sair em Araras, pegamos um pedacinho da Anhanguera e vamos pegar a Washington Luiz, a Contralhe, Laranja, vamos pegar a Washington Luiz, pra sentido Limeira, beleza? Acesa, aceso o farol tá, essa estrada aqui é caminho da roça meu pessoal, como eu falei no último vídeo, por aqui eu passava muito de moto, quando eu vinha de moto pra cá, pra vim, quando eu trabalhava no nosso cheiro de laranja, nossa mãe, que cheiro, sinta aí pessoal, tá sentindo o cheiro de laranja? É, muito bom viu, quando eu trabalhava no transporte de combustível, aí a gente vinha de moto pra lá, vai, beleza? Aí eu lembro até daquela música, eu só consigo né, eu conheço cada palmo deste chão, é só me mostrar qual é a direção, quantas idas e vidas, meu Deus, quantas voltas, vou fazendo frete, cortando estradão eu conheço todos os sotaques, deste povo todas as paisagens, dessa terra todas as cidades das mulheres, das mulheres todas as vontades, eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me cobra o frete, mas quando eu me lembro lá de casa, a mulher e os filhos esperando sinto que me molde a boca da saudade, e a lembrança me agarra e profana, o meu tipo forte de homem, e é quando a estrada me agarrar, eu conheço todos os sotaques, deste povo todas as paisagens, essa terra todas as cidades, das mulheres todas as vontades, eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me cobra o frete, pulei um pedaço da música, vou baixar um pouco o tom, meu Deus, esqueci, mas é isso aí gente, lembrando né, lembranças, lembranças, porque não foges de mim, ajude a arrancar do peito essa dor, lembranças, lembranças de quando eu trabalhava aqui, no transporte de combustível, lembranças, porque não foge de mim, ajude a arrancar do peito essa dor, ô meu Deus, até arrepio aqui ó, até estou arrepiado aqui de lembrar, tem tudo, mas tá bom, tá bom, tá bom, é vida que segue, enquanto isso nós vamos, lembrança, porque não foges longe de mim, ajude a arrancar do peito essa dor, ajude eu, me ajude eu aí, mais um pedachinho, me ajude eu, derrupei ó, ai 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 viu, pedaço de conchal, é verdade, é verdade, é verdade, bom trabalho viu, cordialidade da menina, cumprimentar a gente, cordialidade, pessoal olha lá no esquerdo aí, quantas placas de energia, de energia fotovoltaica, produção de energia elétrica, barbaridade né, e aí, e aí, É isso aí É isso aí, vamos que vamos, né? Tá bom, gente? Sempre eu falo, né? O pessoal do pedágio, a gente tem que tratar bem eles Assim como a gente tem que tratar bem todo mundo, né? Não tem essa Não tem essa A gente tem que tratar bem todo mundo E o pessoal do pedágio não é diferente Eles estão ali pra cumprir o serviço deles Eles estão cumprindo com a tarefa, com a responsabilidade deles Quem cobra caro é a concessionária da redovia O culpado não é o pessoal do pedágio O culpado são os órgãos governamentais São os órgãos governamentais que liberaram um pedágio caro desse jeito Numa concessão Mas o pessoal que trabalha aqui Eles não tem culpa Eles estão trabalhando Defendendo o pão nosso de cada dia Então você tem que tratar bem Meu pai sempre me ensinava Meu pai Meu pai, eu sou Joaquim Ele sempre me ensinava Sempre falou comigo Nós não devemos maltratar ninguém Não devemos ter malquerência É o que ele falava Só que ele não falava malquerência Ele falava maior querência Não tem que ter maior querência pra ninguém Tem que tratar todo mundo bem E isso é uma herança que eu trouxe do meu pai Tratar os outros Tem Inclusive O pessoal do pedágio Não é? Você viu? Cumprimento Boa tarde Tudo bem? Jóia Aí vai, faz serviço Boa viagem Muito obrigado Bom serviço Vai com Deus Vai, beleza? É muito bom Não é isso? E assim vamos nós Acelerando o carrão Com dica varadinha Ai, eu acho que o verdadeiro Mas O carrinho tomou uma bagaçada Do cadeiro Você tá doido, meu garoto Estamos quase chegando em Libera Peço pra vocês Virem comigo no próximo vídeo Tá bom, pessoal? No próximo vídeo Nós vamos fazer Onde nós nunca fizemos Saindo da via Anhanguera E assumindo a rodovia Washington Luiz Tá? Saindo da Anhanguera E assumindo a Washington Luiz Aí Saindo da Anhanguera E assumindo a Washington Luiz Então eu vou fazer E peço que vocês venham Por mim no vídeo, tá? Eu Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui, né? Passado aqui por Conchal De Conchal até aqui Espero que vocês Gostem Curtam E compartilhem Espero que vocês Que não for inscrito Se inscreva no canal Porque Com a inscrição no canal Fica mais fácil E ative as notificações Do sininho lá, tá? Porque Não dá nada Não custa nada pra você E se você Acionar as notificações Todas Todo dia que eu postar um vídeo novo O YouTube O YouTube vai te notificar O YouTube vai te notificar Tem gente Às vezes Que comenta comigo Olha, Cairinho A pessoa some Acostumada A comentar nos vídeos Acostumada A comentar nos vídeos De repente Para de comentar Para Sumiu Sumiu Aí passa muito tempo A pessoa volta Olha, Cairinho Voltei Te achei de novo aqui O YouTube parou De mandar notificação Não chega mais pra mim Mas por que não chega? Porque você parou De assistir os vídeos Porque quanto mais Você assiste Mais o YouTube Vai lembrar De te mostrar Opa, o Zé Cairinho Tá com um vídeo novo aí Mais o YouTube Vai te mostrar Então se você Parou de assistir Aos poucos O YouTube vai diminuindo Né? E eles vão diminuindo Se as indicações Aí vai mostrar pra você Aquilo que você Se interessa mais Beleza? Então é por isso É por isso E às vezes Cai até a inscrição Viu? Às vezes Cai até a inscrição Do canal Que você Tava inscrito E de repente Não tá mais Você ficou muito tempo Sem assistir o vídeo O YouTube tesouro Tô em inscrição Naquele canal Beleza? Então é isso aí, gente Então assistam Compartilhem Curtam Que aí o YouTube Vai te mostrar As notificações Todo dia Tá bom? Muito obrigado Por terem vindo Tudo de bom Tudo de belo Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Pessoal Tchau 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 Tchau